Bom, gente, eu tô aqui pra tentar fazer um vídeo básico, introdutório, sobre o jogo Máfia, pra quem nunca jogou, pra quem não conhece. Eu falo meio rápido, eu vou tentar falar devagar. Bom, o jogo da Máfia é ou Cidade Dorme ou Bob's Homem, tem algumas variações aí no nome. É uma variação daquele jogo de detetive, de piscaima, tá? Mas é mais legal, porque ele tem, mas um pouco mais elaborado, porque ele tem mais argumentação. Ok, como funciona esse jogo, então? Então, as pessoas ali, vou explicar o jogo básico, tá? As pessoas sentam, cada uma recebe uma carta com o seu papel. São todos moradores de uma cidade e tem uma pessoa que é o mediador, que fica de fora. Cada um vai receber um papel e os papéis de sua aniveição. Nós temos as vítimas, tem também um assassino, um detetive e um salva-vidas. Cada um olhou a sua carta, guardou a sua carta, não conta pra ninguém o segredo. E aí o mediador vai dizer, dorme Cidade. Todos fecham os olhos. Ah, mas não pode abrir, pode roubar. Não pode. Se roubar, perde a graça. As pessoas sabem disso e não roubam. Tá? Muito bem. Daí, o mediador vai dizer, dorme Cidade. Todo mundo vai dormir, todo mundo fechou o olho. Aí o mediador vai dizer, acorda assassino e mata alguém. O assassino vai acordar e apontar a pessoa que ele quer matar. O mediador viu, ninguém mais viu. A pessoa não sabe que tá morrendo, ninguém sabe nada. O assassino viu, o mediador viu, dorme assassino. Acorda detetive. O detetive, a cada noite, ele investiga uma pessoa pra descobrir se essa pessoa é o assassino ou não. Então ele aponta pra pessoa. Se não for o assassino, o mediador vai dizer, aí o detetive dorme de novo sabendo que aquela pessoa é inocente. Se por acaso ele acertar, o mediador vai fazer assim e ele dorme sabendo que aquela pessoa é o assassino. Mas o jogo não acaba quando o detetive descobre quem é o assassino. Veja que estamos na noite da cidade aí. Daí o mediador vai dizer, acorda, salva vidas e salva alguém. O salva vidas pode salvar a si próprio ou pode salvar qualquer outra pessoa do jogo. Se o salva vidas não salvar quem o assassino matou, essa pessoa morreu. E o salva vidas não tem como saber quem o assassino matou, porque ele não viu, ele tava de olho fechado. É meio no chute, principalmente na primeira rodada. Se o salva vidas salvar, ninguém morre. Mas geralmente, o salva vidas, na primeira, é difícil acertar. Então aí, vamos supor, a pessoa morreu, acorda em todos, todos abrem os olhos, e o mediador diz, essa noite morreu fulano. Fulano que morreu, não fala, ele mostra a carta, ah, eu era uma vítima. E fica quieto, assistindo a discussão. As pessoas da cidade vão discutir quem elas acham que é o assassino. E aí que entra a argumentação. Ah, é você que tá muito quieto, ah, é você que tá falando demais, é você que tá jogando pra mim. E aí, depois de toda essa discussão, da argumentação, rola uma votação, em que cada um vota em quem ele acha que é o assassino. Quem tiver o maior número de votos, vai pra forca. A pessoa morre durante o dia na cidade. Se for o assassino, ótimo, acabou o jogo, começa de novo. Geralmente não é. E aí, se não for, o que acontece? A cidade matou um inocente, dorme todo mundo de novo, e o jogo continua. O assassino acorda de novo, mata outra pessoa, e assim por diante. Os mortos ficam olhando o jogo, eles podem ver tudo, mas eles não podem dar pista, nem de dia, nem de noite. E aí o jogo caminha assim, qual o objetivo? Do assassino é matar todo mundo, do detetive é descobrir o assassino, e convencer as pessoas durante o dia na discussão de que aquela pessoa é o assassino. E o salva-vidas tem a função de ficar vivo no jogo e salvar as pessoas, pra evitar que as pessoas morram. O detetive pode dizer durante o dia, ah, eu sou o detetive, eu descobri que é o fulano, mas isso não tem graça. O legal é ele tentar, pela argumentação, influenciar as pessoas a votarem a nossa cena. Esse é o jogo básico, parece bobo, assim, falando agora até eu achei bobo, mas é extremamente legal, extremamente divertido e engraçado. E aí tem os outros personagens que entram, vão entrando nos jogos mais avançados, nas versões mais avançadas e que deixam o jogo mais dinâmico, mais interessante. Mas esse é o básico, deu pra entender? Espero que sim. Depois eu vou gravar outro vídeo falando dos novos personagens do Máfia. Falou!